Esse sou eu uma semana fazendo ventriloquia Esse sou eu duas semanas fazendo ventriloquia Esse sou eu fazendo três semanas Mano, cê idiota! Por quê? Cê já faz ventriloquia Isso é uma trend, Petrachi Esse sou eu há quatro semanas fazendo ventriloquia Mano, quando cê vai parar com essa idiotice? Mas eu completo idiota Petrachi! Esse sou eu há cinco semanas Continua fazendo essa porcaria Que cê vai ver que eu vou fazer com você Ei! Tchau!